Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o BuColecionador e no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o novo videogame da Tectoy e as suas expectativas, qual que é a posição que o público tem relacionada a esse videogame brasileiro Sim, então bora lá! O que já sabemos sobre o novo videogame da Tectoy? Já sabemos que a Tectoy tem uma parceria com a Gameloft, empresa essa que é uma das maiores empresas produtoras de jogos para celulares O que já foi prometido até agora? Clica nesse card aqui, ó, e nesse card eu mostro pra vocês tudo que já foi anunciado pela Tectoy e algumas suposições do que pode estar por vir, né? Mas retornando aqui, supostamente já foi anunciado que a Tectoy no ano de 2021, né? estaria anunciando o seu novo console, não foi confirmado se iria lançar em 2021 devido a atual situação do nosso país, o Covid-19, né? Pode ser que esse lançamento seja adiado para 2002, até então não sabemos, né? Então ficamos aí um pouco na expectativa O que os fãs esperam? Existem quatro tipos de fãs, né? Divididos pela sua opinião devido a falta de informações, tá? Primeiro fã, o primeiro fã é aquele fã que tá confiante ele acredita que a Tectoy, ela vai entregar um videogame inovador Então temos aqui o primeiro fã O segundo fã é o fã que ele tá esperando que a Tectoy, ela entre na onda do Retrobox, do Raspberry Pi, né? Que são sistemas onde você consegue colocar vários emuladores e colocar vários jogos e encher de jogo E é claro, rodando até os jogos da Gameloft, de outras empresas parceiras e tudo mais tendo os seus exclusivos, né? Então tá aí uma opinião bem legal O terceiro fã é o fã que não acredita na Tectoy na sua nova fase Esse fã, ele acredita que a Tectoy vai pegar um chip de celular e vai colocar dentro de uma carcaça qualquer e vai colocar pra vender, né? Exemplo disso é o Zeeble, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre esse console O quarto fã é o consumidor final Esse aí vai ser um cara que ele não vai comprar Ele vai causar, ele vai tumultuar a vida da empresa Vai falar mal, vai xingar E mal sabe ele que esse fã que critica muito É um fã que vai ajudar a empresa a divulgar, a promover Mesmo que de forma negativa Uma hora a empresa, ela dá a volta por cima, né? Exemplo disso, eu mesmo falei várias e várias vezes criticando o novo Mega Drive da Tectoy Depois eu acabei fazendo o review dele Mostrando todas as melhorias, né? Um certo tempo depois, né? E é claro, né? A Tectoy, ela está numa nova fase E nessa nova fase, a Tectoy, ela vem trazendo produtos inovadores Tais deles como controle M30, caixinha de som x-loud, o x-watch, smartwatch da Tectoy O controle 02, o celular da Tectoy Inclusive, esse vídeo está sendo gravado pelo celular da Tectoy Se você quiser ver um review relacionado a algum desses índices aqui, ó Clica nesse card aqui, ó, que está aparecendo aqui Que você vai ver um review completo sobre o smartwatch, o relógio da Tectoy Falando um pouquinho da sua história, eu vou falar pra vocês do Zeeble Que foi o primeiro console da Tectoy Que foi 100% um fracasso Tectoy, vocês deveriam ouvir um pouco da opinião dos seus fãs antigos E é claro, né? Tentar conciliar isso com a Tectoy plural Com o seu novo público, né? Porque eu comprei alguns produtos da nova fase E esses produtos são de qualidade Isso eu posso afirmar Agora, o Zeeble, esse aqui foi um fracasso, né? E teve um custo milionário, né? A Tectoy perdeu muito dinheiro, né? E olha que a divulgação dele foi pesada Você lembra desse comercial que passou na televisão, no SBT? Ao comprar o seu Zeeble, você ganha 3 games fantásticos Need for Speed, FIFA 09 e Treino Cerebral Que já vem instalados e prontos para jogar no seu console Além de mais 3 games para downloads grátis Para baixar outros jogos, basta você comprar Z-Credits A moeda de compras do Zeeble Esses créditos podem ser adquiridos diretamente no console O Zeeble, você já encontra num ponto frio Com os melhores preços e melhores condições de pagamento Vá direto ao ponto e garanta já a diversão na sua casa Zeeble é no ponto frio, gente Consoles que deram certo Aqui você pode ver alguns consoles que deram muito certo E outros que deram muito errado, né? Eu trouxe aqui o Xbox clássico Que no seu lançamento ele foi péssimo Ele não vendeu o esperado E depois de um tempo, né? A Microsoft começou a tomar prejuízo E começou a distribuir ele de graça Para o seu sucessor O Xbox 360 E o arrebentando E anos depois descobriu que esse Xbox Era o melhor console para reprodução de emuladores Isso valorizou muito o console E muita gente tem ele até hoje Já o Nintendo Wii é um dos consoles simplesmente incríveis Da Nintendo que ele reproduz Vários e vários emuladores com perfeição São dois consoles que tem um ponto atrativo De ele estar aqui nessa mesa E ele está em evidência Graças a essas características, né? Então eles transcederam Eles ultrapassaram o seu tempo E vieram até a mesa aqui Com essas qualidades Já o Zeebo Ninguém que é um Zeebo Não parece com nada Não lembra ninguém Não sei por que está aqui E ele Nem o logo da Tectoy Na caixa ele não tem Foi um erro fatal Que a Tectoy cometeu no passado E hoje Os fãs esperam algo melhor Esperam um produto de qualidade Desse novo videogame da Tectoy Tectoy Eu queria passar um recado pra vocês Que isso vai ajudar toda a comunidade, né? Abre espaço Abre uma porta Para desenvolvedores pequenos Que estão começando agora Que queiram E que possam trabalhar junto com vocês Lado a lado, né? Inclusive eu vou deixar mais um card aqui, ó Da X-Loud Da Tectoy Que é essa caixinha de som aqui, cara A caixinha de som Ela funciona Clica nesse card aqui, ó Pra você ver a caixinha de som funcionando Mano A caixinha ela é zica Ela funciona Debaixo d'água, mano Olha só Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Falando de visual Tectoy Vocês vão criar Um novo videogame de vocês Entrega ele com um visual bonito Com uma proposta legal Atrativa O Zeeble tinha isso Porém ele não entregava mais nada Ele tem um charme Que outros videogames não tem Esse ledzinho é bem simples Mas era a cara do console Quando a gente lembrava de Zeeble A gente lembrava dessa luzinha Apagando e acendendo A praticidade tem que vir acompanhada Com esse novo videogame Que vocês pretendem lançar Naquela época O Zeeble tinha a proposta Apenas de mídia digital Em épocas onde o CD De Playstation 2 A pirataria rolava solta Entre 4 e 5 CDs por 10 O Zeeble entra com a proposta De mídia digital E eu acredito que hoje em dia Vai dar muito certo Você vender um novo console Um novo videogame Com apoio de mídia digital Produtores independentes Assim como a Gameloft Entre outras empresas Eu acho que vai dar muito certo Tectoy Hoje vocês estão com o campo aberto Um terreno limpo Para vocês trabalharem Com o novo videogame brasileiro de vocês A Tectoy Que é a mesma que produziu Bolinha caixinha de som De lá dos anos 90 Hoje a Tectoy Ela tem esse potencial Para mostrar para o mundo O melhor videogame brasileiro Hoje vocês não tem Rehap Matéu Estrela Gradiente Nenhuma dessas outras empresas Para te atrapalhar Essa é a hora De vocês provarem Para o mundo Não só para o Brasil Que a Tectoy Ela tem capacidade De entregar O melhor console brasileiro Agora eu vou falar a minha opinião Sobre o assunto O que eu acho Eu acredito que a Tectoy Vai lançar um videogame Com qualidade Full HD Em parceria com a Gameloft Vai trazer jogos sensacionais E eu acredito também Que vai trazer alguma exclusividade Para esse novo console O que vai chamar a atenção Vai ser um pouco de atrativo Se a Tectoy Fizer uma jogada legal Também vai fazer parceria Com alguns produtores independentes Isso também vai dar um motivo a mais Para outras pessoas Querem se interessar Por esse projeto Na parte de emulação Nenhum videogame É lançado Para rodar emuladores Isso aí é feito pelos fãs Conforme o tempo vai passando Mas Essa função Ela só vai ser explorada Se o videogame Tiver uma qualidade boa Não Essa bagaceira Que vocês fizeram Tectoy Essa é a hora De vocês brilharem O céu é o limite E eu quero encerrar Esse vídeo Com essa hashtag Hashtag Eu acredito Eu acredito Para mais conteúdo De qualidade Como esse Considere-se Virar um membro Do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador A LATEC STOY BYE BYE E aí